Boa tarde, Anaíno. O Flamengo volta a ter hoje a zaga. Foi campeã em 2009, David Braz e Ronaldo Angelim. Vanderlei, por que deu a opção de voltar com a zaga de 2009 hoje? Foi em função do treinamento e das coisas que eu percebi. Angelim é um jogador experiente, uma decisão. E foi mais em função do égito não ter feito aquilo que nós imaginávamos e trabalhar da forma como nós queríamos. Ele aumentou o peso semana passada e essa semana aumentou mais. Então a decisão é normal. Léo Gago no meio campo. Toque na frente, dominou, recebeu. Tenta entrar na área do Curitiba, batida por cima do gol no chute do Davi. Primeira boa chance do jogo foi do time do Curitiba. Exatamente naquela troca de passos com habilidade e com rapidez. Olha aí a torcida do Coxa. E mais uma vez a jogada do Davi. Bola viajando, chegou na marca do pênalti praticamente para tirar o Renato. Olha o Flamengo tomando, com o Thiago Neves para o Ronaldinho. Thiago Neves passou no lado esquerdo, vai em velocidade, o Flamengo vai chegando bem. Ainda o Thiago, deixou o Willian para trás, entrou na área e o Thiago bateu com o pé esquerdo. A bola para a área. David chegou, um segundo atrasado. Deslizou o David lá na pequena área. Do Ronaldinho para o Thiago, olha o Thiago ganhando em velocidade. E o David apareceu um pouquinho atrasado. A sobra é do Maranhão. Tenta cortar o Júnior César. Leonardo toca com o pé esquerdo, manda para a área, batida no canto. Ficou torcendo o Felipe. Torceu, torceu e a bola saiu. Vamos aproveitar para ver os gols do Corinthians, do Pacaembu. Depois que você viu o português. Passou ali o Léo Gago, o Marcos Aurélio arriscou o Felipe. Espalma, manda pela linha de fundo. E depois reclama com a barreira. Olha aí o chute do Marcos Aurélio. E a defesa do Felipe. Manda a bola pela linha de fundo, é escanteio para o Coritiba. É o próprio Marcos Aurélio quem cobra o escanteio, manda na primeira trave. Desliga e bateu com o gol. Gol! Leonardo, do Coritiba! Aos 29 minutos do primeiro tempo, o Coritiba faz 1 a 0. Cobrança do escanteio, a bola desviada no meio do caminho. Leonardo esticou a perna e mandou para o gol. Coritiba sai na frente, na frente do goleiro Felipe apareceu. O Leonardo, o artilheiro, para escorar e abrir o placar no Couto Pereira. 1 para o Coritiba, 0 para o Flamengo. Perto do gol, sabe fazer tabelas e sabe finalizar muito bem. Vou falar em tabela, olha o Coritiba chegando. O Leonardo na área, tenta levar para o pé esquerdo para bater a bola no meio do gol. Gol e a defesa do Renato, do Felipe. No centro do gol, o Felipe defendeu. A bola vai chegando até o goleiro Felipe. Aí não pode brincar e com o pé direito, manda lá para o campo de ataque para o Ronaldinho Gaúcho. Dominou o Ronaldinho, depois foi desarmado pelo Maranhão, que já passou por 2, vai avançando. A defesa do Flamengo volta, Maranhão tenta arriscar por cobertura. Maranhão, do Coritiba. Com 35 minutos, pegou a bola no meio campo. Passou pelo Ronaldinho, passou pelo Renato, passou pelo Ayrton. Arriscou de fora da área, a bola desviou no meio do caminho. Encobriu o goleiro Felipe, que nada pôde fazer. O Coritiba faz 2 a 0, numa arrancada espetacular do Maranhão. A bola desviou no meio do caminho, no dedo de braço, e tirou totalmente de ação o Felipe. 2 para o Coritiba, 0 para o Flamengo. Como de setor lá. Júnior César. Olha o desvio, o Ronaldinho Gaúcho na área. Ronaldinho está pedindo o pênalti. Reclama com a arbitragem. Ronaldinho reclama de forma veemente com o juiz do jogo. O Jailson Macedo. Olha lá, chega lá o Ronaldo Angelim, chega o David. Metade do time do Flamengo vai pressionar o juiz Jailson Macedo Freitas. Daqui a pouco você vai ver o lance novo. A defesa falhou. O Ronaldinho ia aparecendo na frente do gol. E o Emerson chega por trás. José Roberto Raio. Foi pênalti. Foi pênalti. Ele foi tocado com a perna direita pelo zagueiro, na perna esquerda dele. O derruba, não dá chance dele seguir. Esse protesto que ele está fazendo, não precisa ser tão exagerado. Mas, houve pênalti. O Atos chama a atenção para o posicionamento do Ronaldinho. Você vê que ele está dentro do círculo, né? Olha a batida. Bola saiu. Bola passou à esquerda do goleiro Felipe. São, com essa, a oitava finalização do turismo. O Ronaldinho Gaúcho vai se dirigindo em direção ao Jailson Macedo Freitas. O hábito do jogo. Pois é. E vários jogadores do Flamengo vão lá reclamar o fim do primeiro tempo com o juiz Jailson Macedo Freitas. Diga a Kiko Menezes, jogando no segundo tempo. Tenta tomar a bola ali o Ronaldinho Gaúcho. Arbitragem. Parou por causa do quero-quero ali no meio-campo. Olha essa disputa de bola do Ronaldinho. Aí chega alguém para salvar o quero-quero ali. Vai lá o Maranhão. Vai tirar o quero-quero do campo. Essa situação é bastante comum aqui no Couto Pereira. Eles escaparam de algumas boladas aí no primeiro tempo. Ronaldinho Gaúcho na cobrança da falta. Cinco jogadores do Flamengo na área. Vem a cobrança, bateu firme na bola. E o goleiro Vanderlei ficou olhando a bola, passou muito perto. O Flamengo volta atacando no segundo tempo, volta pressionando. Olha essa bola do Ronaldinho. É a bola complicada para o goleiro, né, Júnior? Tem muita gente na frente. O goleiro tem que esperar a bola passar para aquele bolo para reagir. Bola no lado esquerdo com o Rafinha, que também está jogando bem aberto, bem perto da linha lateral. Vai para cima do Léo Moura. Vai recuando o Léo Moura. Rafinha vai avançando, já entrou na área, bateu com o pé direito. E a bola saiu também à direita do goleiro Felipe. Vem a cobrança do Flamengo, cobrou rapidamente o desvio. Veio a bola pela linha de fundo. Mergulhou a jogada do gol do Curitiba, né? O desvio no primeiro poste, né? Só que não teve a complementação do Ronaldinho, como houve do Leonardo, por ocasião do gol do Curitiba. E foi muito esperto o Thiago Neves. Bateu rapidamente, a defesa do Curitiba estava se arrumando ainda. Estava se arrumando, é verdade. Afasta o Jesse. Sobe o Léo Moura, ganha do Rafinha no primeiro lance. Briga de novo. Esperto o Rafinha, toca a bola, enfiou na frente para o Davi, tentou passar pelo goleiro Felipe. Deu a mão grande na bola ali o Felipe. Com a mão direita, tirou a bola dos pés do Davi. Olha aí mais uma vez. Muito bem o Felipe, né? Porque ele não caiu, né? Esperou o jogador do Curitiba tomar a iniciativa para depois tentar fazer a defesa como fez. Amicionando o título. David Braz. E uma de lateral, fez o cruzamento. David na área, tenta levar para o pé direito, tenta bater e a bola subiu. Enquanto isso, o Everton Costa aparece na área. Primeira jogada dele na partida. Brigou pela bola, mostrou disposição. O passe na frente para o Marcos Aulélio, sempre perigoso. Chutou cruzado e a bola saiu. A bola passou à frente do Felipe e saiu. Mostra que não está satisfeito com esse placar de 2 a 0. O Curitiba não está querendo mais. É ousado o time do Curitiba. Olha o chute do Marcos Aulélio. Williams. Olha a bola do Ronaldinho Gaúcho para a área. Subiu. O David subiu também. O curador do Flamengo está reclamando de uma falta dentro da área. Olha lá. Subiu o Jael e subiu o David. O Jael e o Lucas Mendes estavam quase abraçados ali. Um segurando o outro. Ronaldinho. Gira, consegue o passe para o Thiago Neves. David e Jael esperando a bola. O toque atrás com o David. Em boas condições para bater. E a bola saiu à esquerda. Do gol defendido pelo goleiro Vanderlei. Bola pela linha de fundo. Ele teve tempo de ajeitar, escolheu o canto. Ela passou longe, longe ali do gol.